Emerson Brasa novamente na área aí, beleza? Vou estar divulgando aqui esse cavalete aqui, ó. Cavalete em pau-ferro. Está vendendo bastante na minha loja virtual, também no Mercado Livre. É só você entrar aí em emersonbrasamusic.com.br emersonbrasamusic.com.br Você vai comprar o cavalete para o seu banjo aí, beleza? Valeu, valeu. Um abraço.